E faltam alguns dias para a chegada de 2021, os vereadores de Goiânia ainda correndo contra o tempo para aprovar muitos projetos antes do recesso parlamentar. As votações vão até amanhã. A reunião estava marcada para as 9 da manhã, mas começou com meia hora de atraso. O motivo foi o quórum, para que as votações pudessem ser feitas. A lei orçamentária anual, que estabelece o teto de gastos do município em 2021, é um dos principais assuntos em debate. Foi aprovado na primeira votação. O outro é o reajuste da contribuição previdenciária. Na iniciativa privada, a iniciativa privada contribui com 22%, o poder público contribui com muito menos. Então é preciso discutir isso. O prefeito entrega para o prefeito Maguito, a prefeitura sem dever nada para ninguém, comprando e pagando tudo à vista, e com mais de 500 milhões de reais encaixa no dinheiro do tesouro da prefeitura. Quer dizer, eu espero e acredito, e a população goianiense também com certeza espera, que nesse novo mandato, nessa nova gestão, Goiânia possa experimentar e receber aquilo que a população merece. O outro assunto que também foi destaque é a emenda que modifica a posse de vereadores, prefeito e vice-prefeito para a nova legislatura. Diante da pandemia do coronavírus, aqueles que por algum motivo precisarem, poderão tomar posse por meio remoto. O projeto que altera a resolução que foi feita pela mesa diretora, contemplava apenas a possibilidade de vereadores participarem da sessão solente de posse por meio remoto. Como serão empoçados vereadores, prefeito e vice-prefeito, entendemos por bem complementar essa redação, estendendo a possibilidade para que o prefeito e o vice-prefeito, caso queiram, em razão da pandemia e das circunstâncias que envolvem a Covid, possam também fazer o uso da posse por meio remoto. Aprovada previamente, a emenda foi encaminhada para a comissão jurídica e deve retornar ao plenário ainda hoje para a votação final. A maioria dos vereadores é favorável. Vamos estender a todas as pessoas, esse é o meu entendimento. Acredito que o projeto passa de forma tranquila. A Covid-19, nós estamos vivendo um momento atípico. Nós não podemos ser indiferentes com aqueles que precisam do nosso apoio. E realmente, os vereadores aprovaram um projeto que autoriza a posse virtual para os eleitos que apresentarem o atestado médico. Assim inclui o prefeito Maguito Vilela, que está internado em São Paulo por causa da Covid-19. Mas ainda, os parlamentares vão ter uma segunda votação da Lei Orçamentária Anual, LOA, de Goiânia, até amanhã.